Diante da placa SAU18, você entende que não precisa decorar o código da placa, isso aqui é apenas uma referência dessa sinalização com o manual técnico de sinalização. Então tá lá, diante dessa placa aqui, você entende o que? Olhe bem pra sinalização, virou aqui? Esse desenho que tem aqui no meio da placa aqui, ó, esse símbolo que tem aqui, chama-se pictograma da placa. É o símbolo, a simbologia, o que é a mensagem que essa placa quer te passar. Bom, aqui nós vemos que, percebemos que é uma placa de indicação, nesse caso aqui, de serviços auxiliares, existe um serviço prestado ali ao bordo da via pública. Então aqui, o que você entende? Existe um drive-thru, o que é o drive-thru? Vou dar um exemplo, uma rede de fast food, não quero fazer propaganda pra nenhuma. Você pode ficar dentro do seu carro, né, fez o seu pedido ali, você vai passar pela janelinha lá, a moça vai entregar o seu lanche e tchau. Isso é um drive-thru, não é o caso aqui, tá? Existe um posto de socorro médico junto ou próximo à via? Se fosse socorro médico, teria a cruzinha aqui do pronto-socorro. Não é? Então, B fora. Existe um ponto de pedágio na via? Pedágio, parece, não parece? Uma cabine de pedágio, a pessoa passou, pagou ali. Pode ser essa a resposta. Encontrará um posto para abastecer seu veículo. Isso aqui não parece um posto de abastecimento, não. A alternativa D está fora, só observando a sinalização, a simbologia aqui da placa, a gente consegue chegar à resposta que é C. A alternativa D está fora, só observando a sinalização, a sinalização, a sinalização, a sinalização.